E aqui eu tenho essas reclamações em amarelo aqui, tá galera? Eu vou aceitar aqui uma opção que ele está me dando, tá? Add Consul Modifier. O que isso quer dizer aqui, galera? Add Consul Modifier. Eu vou aceitá-lo, tá? Eu disse o quê? Que o meu children é do tipo const, é constante. O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso botar, tá? Vocês estavam vendo que se eu tirar, eu não tenho erro. Não está marcado em vermelho. É apenas um warning, um aviso, tá? Mas eu vou deixar. Por quê? O que isso aqui quer dizer? O que esse modificador const quer dizer? A forma com que o meu aplicativo vai gerenciar a memória. Quando eu for compilar e for carregar esses textos aqui, na verdade não só os textos, tudo que tiver dentro desse children aqui, o meu aplicativo vai pensar assim, ó. Bom, isso aqui ocupa um tamanho X de bytes. Eu não preciso alocar mais memória para isso. Por quê? Porque ele não vai mudar. Ele é constante. Não é variável. Então, eu não preciso alocar memória, não preciso me preparar para alocar mais memória para esses dois campos de texto aqui, porque eles não vão mudar. Beleza? Porém, se em algum momento a gente tentar modificar esses textos aqui, eu vou receber uma reclamação e não vou poder manter aquele const ali. Eu vou ter que tirar o const. Por quê? Porque eu estou alterando esses arquivos em algum momento. Então, eles não podem mais ser constantes, tá? Então, por isso, essa reclamação aqui, já falamos sobre constantes, variáveis aqui no canal em alguns momentos, tá? Mas é por isso, tá? Isso aqui melhora a alocação de memória da nossa aplicação. Eu vou deixar como const aqui, beleza?